Olá, eu sou a Marci e se você está buscando conteúdo informativo e atualizado sobre enfermagem, aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Asepsia e Anticepsia, Fundamentos e Princípios Básicos Olá pessoal, no mundo da saúde, a prevenção de infecções é uma prioridade absoluta. Para isso, utilizamos uma série de técnicas fundamentais como a sepsia, antisepsia, de germação, desinfecção, descontaminação e esterilização. Nesse vídeo, vamos explorar esses conceitos, entender suas diferenças e aprender como aplicá-los de forma eficaz no ambiente clínico. Vamos lá! A sepsia e Anticepsia A sepsia consiste na ausência de micro-organismos patogênicos em um ambiente ou tecido, essencial para prevenir infecções em procedimentos cirúrgicos ou invasivos. Anticepsia Refere-se à utilização de substâncias antimicrobianas em tecidos vivos, como pele e mucosas, para prevenir infecções locais. Degermação e Desinfecção Degermação Processo de remoção mecânica de micro-organismos da pele, geralmente por meio de lavagem com água e sabão ou soluções antissépticas. Desinfecção Envolve a redução significativa do número de micro-organismos presentes em superfícies inanimadas por meio de agentes químicos ou físicos. Descontaminação e esterilização Descontaminação Processo de remoção ou inativação de agentes infecciosos de materiais ou equipamentos, geralmente por meio de limpeza. Desinfecção ou esterilização, dependendo do grau de contaminação. Desinfecção ou esterilização Eliminação completa de todas as formas de vida microbiana, incluindo esporos bacterianos, por meio de métodos físicos ou químicos, como autoclavagem, radiação ou produtos químicos esterilizantes. Se você quer aprimorar o seu conhecimento, conheça agora o nosso caderno de estágios para técnicos de enfermagem. Vou deixar o link nos cards e na descrição do vídeo. Aplicação prática A escolha da técnica adequada depende do tipo de material, grau de contaminação e nível de assepsia exigido. É essencial seguir rigorosamente os protocolos de assepsia e antissepsia em procedimentos invasivos e cirúrgicos, garantindo a segurança do paciente e dos profissionais de saúde. Dominar as técnicas de assepsia, antissepsia, de germação, desinfecção, descontaminação e esterilização é fundamental para a prática segura e eficaz da saúde. Esperamos que esse vídeo tenha fornecido uma compreensão clara desses conceitos e sua aplicação no contexto clínico. Agora, vamos continuar a nossa aula aqui embaixo nos comentários. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, deixe aqui abaixo nos comentários e eu te espero no próximo vídeo. Até lá!